A CIDADE NO BRASIL 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 Cidade e Coração, Samba! Samba, amor e sonhos na garoa e esquinas Cobertas construções e vidas, riquezas Somando as nossas diferenças, calçadas Forradas com seus povos nos velos Enaltecidos pelo pobre do sentido de ser feliz por mais um dia Somos a engrenagem da nação São Paulo, a ponte do meu coração Samba, Samba! Cidade e Coração, Cidade e Lei do Cão Cidade e Ilusão, Cidade e Solução Cidade e Amor de Deus, Cidade e Solidão Cidade do Adeus, Cidade e Coração Cidade e Coração, Cidade e Lei do Cão Cidade e Ilusão, Cidade e Solução Cidade e Amor de Deus, Cidade e Solidão Cidade e Cidade do Adeus, Cidade e Coração Salva Tchau, tchau 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 Tchau